Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um noticiário. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou o decreto que fixa para o dia 26 de maio as eleições para o Parlamento Europeu. Em dezembro do ano passado, o Presidente da República já tinha referido numa nota que as eleições para o Parlamento Europeu teriam lugar a 26 de maio, mas só agora foi oficializada essa data das eleições europeias. O anúncio que é feito 60 dias antes do dia em que vão ocorrer as eleições nos termos da respectiva lei eleitoral. Estas eleições servem para escolher 705 deputados ao Parlamento Europeu, mantendo Portugal os 21 assentos que tem na atual legislatura e à partida eleger também o futuro Presidente desta Comissão Europeia. Vamos olhar para outra notícia, o plano do governo que visa duplicar em 10 anos a oferta de alojamento para estudantes arranca amanhã, tendo sido publicado o respectivo decreto-lei que envolve Estado, autarquias e universidades. O diploma para acelerar a construção e requalificação de residências para estudantes do ensino superior foi aprovado a 20 de dezembro, promulgado pelo Presidente da República a 20 de fevereiro e publicado hoje em Diário da República, entrando então em vigor amanhã. Embora com um horizonte a 10 anos, o plano inclui numa primeira fase a construção, reabilitação e requalificação de mais de 250 imóveis no país e abrange mais de 7.500 camas nas áreas metropolitanas de Lisboa e também do Porto. A China apresentou dois planos para o desenvolvimento na educação, definindo as linhas gerais para a modernização e desenvolvimento do setor até o ano de 2035. Foram apresentadas oito metas a fim de enfatizar a acessibilidade da educação de qualidade da pré-escola aos estágios superiores educacionais e da formação profissionalizante ao ensino especial para as pessoas com deficiência. O plano também especificou dez tarefas estratégicas, incluindo garantir igual acesso aos serviços de educação pública básica, construir universidades de classe mundial e fornecer educação para todo o mundo. A fechar, olhamos para o futebol. Terminou ontem a jornada 23 do Campeonato Português. Marítimo e Sporting empataram 0-0 na Madeira e o Benfica recebeu e venceu o Desportivo de Chaves por 4-0. Na classificação, o Futebol Clube do Porto é líder com 57 pontos, mais um do que o Benfica. O Braga é terceiro com 49, mais três do que o Sporting, que é quarto. Na próxima jornada, há um Porto-Benfica no sábado, às oito e meia da noite, na discussão pelo primeiro lugar do campeonato. E chega assim ao fim este noticiário. Até amanhã.